Fala galera, tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês, então, rapaziada, então a bagulha é o seguinte, tô aqui na praia, como vocês podem ver, passeando, pedalando de barco, agora eu vou sair daqui do local, eu tava bem longe agora de casa, tô bem longe de casa, pedalando de barco, passeando aqui na minha região de bicicleta, então isso é bom, né, então, Tô gravando mais esse vídeo só pra gravar, só pra você ter um conteúdo, só pra ter um conteúdo aí, né, tô gravando esse vídeo pra você ver a gente aí passeando, eu tirei várias fotos, tá, então, é, segue lá no canal lá do Insta, talão, espaço, focos, aí, rapaziada, a gente, pedalou bastante, né, E bicicleta, mas, lembrando que a gente sofreu pra mim também, porque a bicicleta não tá das melhores coisas, tá meio ruimzinha, não é foda, mas a gente não desiste, então, vamos lá. Mano, fala a verdade, a bicicleta não tá das melhores coisas, tá meio ruimzinha, ela vai ter que arrumar, mas a gente não desiste, pô, oi, talão, focos. É focado, caralho, isso aí, que lugar bonito, nossa, vou ver aí, aqui é a câmera pra você ver, aqui ó, caralho, que lugar bonito, ó o mar, rapaziada, lugar bonito, ó, a bicicleta é bonito, a praia, a praia lá, tá nublado, O carro fica passando ali, tirei várias fotos, vou ver se que eu vou postar no Insta, tem gente que faz caminhada aqui, ou fica pedalando de bicicleta, tá ligado? Ó, ó, rapaziada, do nosso canal, ó, mano, ó, bonitinho, É bom, né, daqui a pouco vou parar de, pra dar a bicicleta, tá meio ruim essa bicicleta, tá travando um pouco, fazendo esse barulho, Mas, daqui a pouco vem meter macho, vamo, ó lá, vai ser tomado, viu lá, parece, sei lá, Ai, caralho, sem força, morro lá, né, tá ligado, lá é legal de ir lá, que você deve ver a vista, daqui tudo, é, porque ele vai rodar. Gente, pedala de bicicleta aqui, pá, que legal de ir aqui. Assim, a pedala de bicicleta aqui é top. Vamos usar o vídeo aqui de hoje, rapaziada, você que gostou do vídeo, deixa like, quem não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Eu vim de longe, pra pedalar de bicicleta aqui, eu nem ia gravar vídeo aqui, mas tô gravando, pra mostrar pra vocês que aqui é sensacional. Tem vários lugares aqui pra dar, pra você comer, entendeu? Legal. Então, rapaziada, finalizou o vídeo aqui de hoje, mas tem que tomar muito cuidado, às vezes tem gente estranha que passa aqui, bêbado, entendeu? É, tem que tomar muito cuidado, principalmente carro na rua, entendeu? Mas dá pra jogar um volezinho ali, pá, tá ligado, né? Bom, dá pra jogar um foot aqui, tem alguns campos aqui, então, tem alguns prédios que tá sendo feitos, legal de passear aqui, rapaziada. Então, é, sei que o nosso canal, espero que, é, nós bate metas, difícil, espero que eu trago mais conteúdo, assim, às vezes eu trago algum conteúdo diferente, de Beyblade, entendeu? Porque é legal trazer conteúdo diferente, entendeu? Lembrando que na hora que eu tô trocando, é em Caraguá, tá? Então, sensacional, lugar aqui, tem gente que acorda cedo pra fazer caminhada, eu vou deixar lá pra tarde ou pra noite. Lembrando que esse vídeo eu tô gravando de manhã, deve que eu tô postando esse vídeo à tarde. Agora deve ser umas 10 horas, o horário que eu tô gravando vídeo, já são as 10 horas. Se pá, vou dar esse vídeo, entendeu? Caramba, já tô, tenho que voltar, mano, acho que eu vou, até ali, voltar pra casa, né? Isso aí. Mas tá bom, rapaziada, eu tô falando demais, então, vou finalizar o vídeo aqui de hoje. Então, é, se você quer mais vídeo assim, gravando, na rua, assim, pedrando de bicicleta, na ciclovia, deixa aí nos comentários se você quer mais vídeo assim. Porque tem rapaziada que gosta, né? Vamos gravar vídeo assim. Porque tem local que é bonito, sensacional, deixa aí nos comentários aí, se você quer gravar conteúdo assim, entendeu? Então, vamos, 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 vamos. Bora lá. Rapaziada, então, tamo junto, e é isso, fiquem com Deus. Vamos, vamos, vamos. E salite.